E aí gamers, eu sou a Nadi e vim trazer pra vocês um jogo que muita gente me pediu, eu tenho que jogar no canal, meu, eu jogo direto e é um jogo que eu acho muito legal, muito divertido de jogar e meu, Fortnite, que jogo! O cara que inventou isso é um gênio, é genial, porque, mano, é muito bom, é um jogo muito divertido, é estilo pub, né, você, tipo, 100 pessoas, cai numa ilha e você tem que sobreviver, você tem que chegar em último lugar. Eu tô buscando aqui um servidor pra jogar aqui com vocês, eu tô aprendendo ainda algumas mecânicas do jogo, mas, meu, eu curto muito, se alguém quiser que jogue comigo, fala, porque, meu, é demais. E o Beto Royale, esse modo, esse modo que eu tô jogando, cara, eu vou pôr o fone, porque vai escutar o passo dos inimigos. Esse modo que eu tô jogando aqui é 100 pessoas querem na ilha, tá ligado? E você tem que sobreviver, você tem que chegar em último lugar. Cara, dá até pra dançar no jogo, ó, eu vou dançar aqui. Olha que massa! Acabou o jogo aí, Game of the Year. Caraca, não é fome o negócio. Ó, a gente chega no meio, ele é num balão. Game of the Year. A gente chega num balão. O ônibus, né, você tá levado pra um balão, cara. Ai, caraca, como é que joga aqui? Aí você aperta, tipo, X pra saltar, tem um mapinha ali, é onde você tá passando. Aí você vê a galera, ó, já indo. Eu geralmente esse cara leva aí, entendeu? Aí eu vou saltar, vamos ver. Não sei pra onde eu vou aqui. Mas tem umas casinhas pra lá, pra cá, ó. Acho que tem um maluco indo na mesma direção que eu, mano. Tem mesmo. E o que acontece? O raio de... Que você pode sobreviver, ele vai diminuindo. Tem uma tempestade que se forma, cara. Mano, é demais esse jogo. E eu acho que tem um maluco que tá caindo junto comigo aqui. Enfim, eu vou pra esse lugar aqui. Partinho do lago, suave. Esperando cair aqui, é... E tem que encontrar recursos, cara. Recursos do tipo... Ah, espingarda, revolver. Tem como... Ó, quando eu vou batendo os negócios, vai ser em ferro. Dá pra montar coisas, tá vendo? É muito massa, muito legal. Caramba, peraí que eu tenho que achar alguma coisa aqui pra eu tirar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, aqui é uma arminha. Aí sim. Tô pegando tudo, tô pegando tudo, pegando tudo. Ih, tipo, você não sabe... No mapa, no marketing, tipo, onde o cara tá, tá ligado? Você tem que ver os passos, tá? Poção de escudo. O que que é isso? É novo. Poção de escudo, tá? Ó, né? Puta, tem um cara aqui. Já era um. Ah, o cara tava, sei lá, conversando com a mãe ali, meu filho. Não vou perdoar, tá ligado? Não vou perdoar. Que tiro foi esse? Nossa. Até eu tô nessa. Que tiro foi esse? É... Nossa, essa música sai da minha cabeça. Tá, aqui não tem ninguém, pelo jeito. Eu tô suave aqui. Tô tendo um tipo buenas aqui. Não tem ninguém. Ah, tá, esse é baixo. Como é que eu vi o mapa aqui? Eu não sei ver o mapa, cara. Acho que é esse aqui. Tá, eu tô dentro da área que a galera tem que correr. Eu tô suave, cara. Tô esperando um trouxa aparecer aqui, ó. Pera aí. Vem cá, pô. Ah, acabou a munição, acabou a munição! Ah, mano. Acabou a munição, velho. Não, eu vou de novo, mano. Na moral, eu vou de novo. Cadê onde... Ai, a gente tá passando meio no meio do mapa. A galera já tá saindo, quer ver só? Ó. Marrenca, maluco! Tô restorta, assim. Ó, eu tô indo. Acho que eu vou pra aquele lugar ali que tá grandão. Aí não vai ser zoio, né, mano? Vai uma galera. Vai, vai. Aí que é divertido. Ah, eu vou pra lá mesmo, foda-se. Vou cair aqui no campo de futebol. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu dar uma zoiada aqui. Senão a gente já chega na voa da... Ó, porque tem um monte de cara, velho. Tão ferrado, né? Vamo lá. Ó, eu caí. Nossa, o cara caiu bem ali, velho. Nossa, tem... Nossa, eu tô fudido. Nossa, fudeu. 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 O cara deve tá com arma. Ah, fudeu. Ah, meu Deus. Vou pegar o cara. Sai daqui. Bom, pega na martela. Não dá, velho. Pega na martela. Pega na martela. Pega na martela. Não dá, velho. Night Games. Night Games. Ah, eu quero ir pra outro lugar. E não seja aquele. Caramba, tô escutando isso, tio. É isso que eu só escuto. Comigo não acontece nada. Então tá agora fudido. Cadê o desgraçado? Não, não vi, velho. Bota! Bota! Eu vou cair bem em cima do cara, tá ligado? Ai, meu Deus. Nossa, o cara já tem arma. Maldito! Desgraçado! Não, mano. Vamo pegar aqui. Vamo pegar o paciente. É, peguei, peguei, peguei. Caramba, o que é isso? Riffle. É um riffle. 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 Ai, caramba! Toma! Fudeu, 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 fudeu. Ah! Não deu. Esse cara tá muito... Não deu, velho. Ah! Não deu! Não deu, não deu. Um baú da hora, velho. O cara pegou um baú da hora. Galera! Eu sou Fortnite. Fortnite. Se alguém quiser jogar comigo, seja muito bem-vindo. Só me mandou um convite. A gente joga. Curto demais. Tô jogando PC. Eu tô pensando em fazer live. Live de Fortnite, mano. Pô. Da hora, hein? Vamo fazer? Vamo combinar um dia. Tipo, sei lá, quarta-feira, assim, à noite. A gente faz uma live no YouTube mesmo de Fortnite. Você topa? Se você topa, se você comparece, comenta aí, beleza? Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham rido desse vídeo igual eu ir fazendo. E aguardem o próximo, beleza? Um beijo. Fui.